A gente está aqui A gente está aqui na frente da entrada de Auschwitz I E ali tem escrito O trabalho te libertará Ou alguma coisa favorecida A gente vai entrar aqui e ver os prédios É todo cercado por arame E esse arame era eletrificado E as pessoas Que não aguentavam Mas às vezes elas vinham aqui Voluntariamente Pegavam o arame para se suicidar Essas histórias aí do Campo de constelação de Auschwitz Deixa eu mostrar mais um pouquinho Para vocês Depois está frio para caramba E é interessante porque Eu estou vestindo toda essa roupa aqui Porque está muito frio E ainda estou sentindo frio E eles só usavam a roupa bem fininha Que eu vou mostrar em fotos para vocês depois A roupa que eles usavam Que tem mostrando aqui também E eles E eles Esse aqui é um lugar bem interessante Do campo Que foi onde aconteceu A maior matança Pública No campo de Auschwitz Dizem que 12 pessoas morreram Como exemplo Porque elas ajudavam pessoas A fugir E quando as pessoas fugiam Como punição Os alemães eles pegavam Família daquele que fugiu Às vezes não tinha família Então pegavam aqueles Que trabalhavam com ele Colocavam em salinhas Para morrer de fome Para morrer de Sufocado E por aí vai E aqui 12 pessoas foram enforcadas E às vezes como punição também Por alguma coisa Ah, você roubou um pão Roubou um pão Daí você ficava aqui 19 horas de pé Sem chinelo muitas vezes Em cima da neve E pra Enfim Tem várias punições aí Que eles contam Que acontecia aqui Que era simplesmente absurdo Tipo, impensável Conta-se a história De um padre Polonês Que um cara fugiu E 10 alemães pegaram Toda a galera que Que trabalhava com ele Para colocar na salinha Para morrer de fome Eram 12 pessoas E esse padre Ele se propôs A morrer Por um deles Então ele pediu Para os alemães Para trocar de lugar Com um dos caras Que foi escolhido Para morrer Por causa do cara Que fugiu O padre O padre É Maximilian Kolbe E Esse cara Que foi salvo Pelo padre Ele conseguiu sobreviver No final do Quando descobriram aqui Quando libertaram os judeus Ele Foi um dos sobreviventes Uma história bem legal aí Que aconteceu no campo de Auschwitz I Estou aqui na câmera de graça Mostrar um pouquinho pra vocês Tchau